Boa tarde, hoje gravando de um lugar diferente, de um lugar especial, esse nosso momento de oração, aqui descansando, meditando e vendo como que Deus é bom, eu vou estar orando por você daqui a pouquinho, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se porventura você não recebe as nossas ministrações, clique aí na notificação para você poder também receber, tá bom? Uma alegria estarmos aqui orando por você, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, são três orações diárias, às 18h, às 23h e também pela manhã, às 6h da manhã, é uma alegria podermos orar por você. A Bíblia diz que o Senhor nos criou para plantar, para colher e para desfrutar, o plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória, o plantar é quando você decide trabalhar, é quando você decide se dedicar, é quando você decide fazer algo. Eu quero declarar que o Senhor vai te ajudar e você vai plantar nessa vida, vai plantar trabalho, dedicação, boas amizades, vai plantar memórias na sua família, memórias nas pessoas que estão em sua volta. O plantar é um dom de Deus. Satanás trabalha para que as pessoas não plantem, para que as pessoas fiquem desempregadas, para que as pessoas não tenham utilidade, para que as pessoas percam o prazer, percam a alegria de viver, para que as pessoas se isolem. Mas eu quero profetizar na sua vida, você não vai se isolar. Você não vai deixar de plantar. Plantar é algo de Deus. Só que além de plantar, Deus dá o segundo, a segunda ordem, que é colher. A colheita é o resultado do seu trabalho. A colheita é o resultado da sua plantação. A colheita é o resultado da sua semeadura. A colheita, ela sempre vem. Quem planta fé, colhe milagres. Quem planta oração, colhe poder. Quando eu planto, a plantação, ela é opcional. Mas a colheita, ela é obrigatória. Sempre haverá um tempo de colheita para nós. Por isso, eu profetizo que tudo que você plantou até hoje, o Senhor te conduzirá a colheitas extraordinárias. Colheitas maravilhosas. Colheitas que vêm do céu para a tua vida. Só que não para em plantar e colher. Aqui que está um dos detalhes agora. E o Senhor diz que nós vamos desfrutar daquilo que plantamos e daquilo que colhemos. E o desfrutar não é fácil. Quantas pessoas têm piscina em casa, não sabem o último dia que usou. Têm cota no clube, não sabem o último dia que foi. Por quê? Porque elas não conseguem desfrutar daquilo que Deus confiou, daquilo que Deus entregou para elas. É muito sério isso. Eu falo em causa própria. Quantas vezes eu já deixei de desfrutar o que eu achava que eu tinha que só plantar. Ei, desfrutar é dom de Deus. Eu aprendi isso. Tem que ter o tempo do desfrutar. O tempo do descansar. O tempo do agradecer. O tempo de nós vivermos de forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Você vai começar a desfrutar. Desfrutar é um dom de Deus. Isaías 1,19 diz assim, Olha que coisa. Se quiser, eu tenho que querer e ouvir, obedecer. Eu vou comer, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. O melhor dessa terra foi feito para você que é filho de Deus. O melhor dessa terra foi feito para você que ama a Deus, que honra a Deus, que serve a Deus. O melhor dessa terra foi feito para nós que entendemos a importância de estar na presença de Deus. Ei, você plantou, você colheu e chegou o tempo de você desfrutar. Recebe essa palavra profética agora em nome de Jesus. Desfrutar não é você ser uma toa. Desfrutar não significa que você não tem responsabilidade. desfrutar não significa que você não tem compromisso com as suas coisas, não. Desfrutar é um dom. E muitas vezes, Satanás tenta nos prender, tenta nos roubar, tenta furtar de nós esse tempo precioso de desfrutar. Mas eu profetizo que você vai plantar, você vai colher e você vai desfrutar. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Oremos. Grande Deus e poderoso Pai, eu entro em oração neste momento, declarando que os teus filhos que os teus filhos irão plantar, irão colher, irão desfrutar. Eles viverão cada promessa do Senhor. Não faltará trabalho, plantação, não faltará portas abertas. em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida portas abertas, plantação, trabalho, dedicação, mas além de você plantar, além de ter portas abertas, você vai colher. Colheita significa resultado do que plantou. Colheita significa respostas do trabalho. Colheita significa o Senhor aprovando aquilo que nós fizemos. Tem aprovação de Deus sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus. Mas além de você plantar, colher, se prepare, porque você vai desfrutar, desfrutar do melhor dessa terra. Desfrutar é um dom de Deus. Você vai viver se desfrutar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Deixa aqui o seu nome para eu estar orando. Deixa aqui o seu pedido de oração. Eu vou estar clamando a Deus também. Nada vai te parar. Nada vai te paralisar. Eu te abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Um forte abraço. E amanhã vamos estar aqui de novo em oração. Fica com Deus.